Quase que eu fui parar ali, a polícia prendeu todos os nossos equipamentos de bitcoin e aplicou uma multa na gente Mas mesmo assim, nós estamos livres para continuar fazendo o que a gente sempre faz Mas também montando o setup gamer, vem comigo E aí meus filhos, tudo certo? Genscorp, muito bem vindos a mais um vídeo Hoje de internet e café simulator, é hora de acordar e vamos aqui Primeira coisa que eu vou fazer, o que você faz quando você acorda? Comenta aí, primeira coisa que eu faço é escovar os dentes, comer alguma coisinha E depois escovar os dentes de novo Bom, é o seguinte, guys, eu continuo milionário Eu tenho 1 milhão e 300 mil dólares, donletas, na minha conta bancária Mas é o seguinte, eu não tenho máquina de bitcoin Como vocês sabem, vocês viram nos últimos vídeos e tal Basicamente, a polícia levou tudo Mas nós estamos terminando o setup gamer da nossa lan house Olha a cadeira, essa cadeira custa 3 mil, tá? Por 1.500, vou comprar Nem preciso agora, mas vou comprar Bom, é isso daí, né, guys? Então a nossa lan house tá dando muito dinheiro Mesmo sem a porcaria dos bitcoins Que são muito interessantes e tal, mas infelizmente estamos sem bitcoin Vamos deixar no depósito Olha o nosso depósito, velho, está dando disso Cê tá maluco, irmão? Vamos ligar as maquininhas de bitcoin, eu só tenho 3 agora Mas deve funcionar alguma coisa, deve funcionar pra alguma coisa Vamos lá, é hora de abrir a loja Vamos primeiro limpar tudo Bom dia, escravo chinês Como é que cê tá? Pronto para o trabalho, senhor? Muito obrigado, escravo chinês Ótimo, vamos lá, tá pronto pro serviço É hora de começar, vamos primeiro limpar tudo aqui Eu adoro Internet Café Simulator Eu tinha gravado uma sequência de vídeo, né? Então eu fiquei um tempo sem gravar E eu tava com muita saudade de jogar esse jogo, velho Esse jogo aqui é muito legal, cara É muito legal O jogo tá, tipo, em desenvolvimento, claramente Dá pra ver que tá em desenvolvimento Tá meio que parece que em fase beta, sabe? Eu vi muitos bugzinhos que acontecem Dá pra ver que é fase beta Mas é um jogo muito bom, velho É um jogo, tipo, muito bom E tem um potencial enorme pra crescer Eu investiria nele Comprar o segundo andar meio que complicou Ué, eu não tinha uma mesa aqui? Ah, mano, roubaram nossa mesa Ah, mano, roubaram um monte de coisa, velho Ou eu não salvei o game? Ah, guys, eu acho que eu não salvei o game Isso também é estranho, cara Todos os jogos tem save automático, velho Esse aqui não tem Eu investiria nele Ah, não, ladrão Já roubaram coisa minha Vamos monitorar aqui os PCs pra ver Se todos os decks desktop estão funcionando Computador aqui, ó Setup 2 tá estragado, ok E o console também não tá funcionando Vamos dar uma olhada do setup 2 Porque eu acho que o setup 2 não era pra não tá funcionando Ué, tá tudo funcionando Qual que é o desktop 2? Ah, o desktop 2 é esse aqui, ó É, tá tudo funcionando bem, velho Eu comecei a afastar as cadeiras Vocês falaram que tem que afastar a cadeira e tal Pra, pra, pros clientes não derrubarem elas E realmente funcionou essa estratégia Vamos lá, mano Vou fazer o seguinte, velho Eu vou... Hoje, a meta é montar os setups daqui Montar o setup de console E montar o setup de notebook E principalmente, esse grandão aqui Como vocês sabem, no último vídeo Eu falei sobre o projeto dele Que ia deixar tudo isso aqui com um LED Gamer Eu acho que vai dar certo, velho Eu acho que vai dar certo Vai ficar bem legal Nossa, quanta gente na nossa non-house Meu Deus do céu Eu nem preciso mais de Bitcoin, cara Tô ganhando muito dinheiro, tipo, sem Bitcoin, velho Cheguei num nível que não precisa mais, cara Trabalhar é legal e pá Ó, aqui, ó Esses bugs que eu comentei, sabe? Esses bugs é complicado Ah, levar esse aqui um por um vai demorar Cara, eu acho que roubaram essas coisas Porque eu tinha comprado um monitor Tinha comprado um monte de coisa E não tá ali, velho Tinha monitor de sobra, cara De sobra Comprei um monte de monitor Não tá tudo ali Ó, tinha dois PC aqui, lembra? Roubaram mesmo, velho Não tô usando não Roubaram o nosso PC mesmo Porque eu tinha um monte de depósito E não tô mais Quer dizer que realmente foi usado Olha aqui, ó Como prova do roubo Tá aqui, ó O monitor tava lá do outro lado, velho Roubaram nossos PCs Roubaram tudo nosso, velho Ó, roubaram mesmo Caraca, velho Roubaram um monte de coisa Olha o mendigo Ai, mendigo Calma aí, eu tenho que tirar o mendigo daqui Meu Deus, eu joguei muita pressão Calma aí Mendigo, mendigo, mendigo Com licença Os clientes vão embora se você ficar aqui Perdão Pronto Que droga, velho Roubaram o nosso PC mesmo, velho Tô muito triste agora Você é mancado aqueles PCs Pô, lembra que eu peguei tudo na promoção, velho Eu peguei tudo na promoção Porque eu sabia que ia usar um dia, cara Olha aqui Ah, não Eu tinha comprado uns três Agora tem mais um ali Show É, droga Eu tenho que comprar outro monitor Roubaram o nosso O nosso gamer e tal Ah, ó o bandido, ó Ó o bandido, ó o bandido Sai daqui Sai daqui Ah, mano Bate no meu cliente Olha o que você fez Olha Que ruim, velho Eu tenho um segurança Parece que ele Que o segurança é bobo, velho Parece que não vê os caras roubando Eu vou vir aqui Comprar algumas coisas que eu preciso Pra montar aquele setupzão Eu vou comprar aqui Algumas cadeiras Gamers e tal Porque eu vou montar o setup de headset De headset não De console E eu também preciso Pro nosso setup top Que eu quero montar Terceiro monitor Pegar o mais top de todos Show E posters A minha ideia é encher De posters Igual E assim vai ficar um resultado Bem interessante Vai ficar bem bacana Eu vou ter que ficar aqui comprando, velho Pronto, galera Comprei um monte de coisa Mano, eu tô gastando dinheiro Mas tipo assim Tá vindo dinheiro, cara Eu toda hora gasto dinheiro Mas já recupero tudo muito rápido Eu tô comprando vários posters Olha aqui Não para de chegar posters Calma, pessoal Calma, calma, calma Porque a minha ideia A minha ideia é encher aquele quarto de posters Só que tipo assim Eu vou precisar de mais ou menos Uns 30 posters E demora Um minuto Pra comprar cada um, sabe Demora muito tempo, cara Eu acho que vou demorar umas 2 horas Pra encher aquele lado de posters Sem mancada No mínimo umas 2 horas Agora eu tenho que arrumar Minha mesa de laptop lá Com licença, pessoal Arrumar a mesa de laptop lá Que alguém roubou a mesa, velho Não sei como é que o cara passou Pelo meu segurança De ir com uma mesa na mão E meu segurança não falou nada Mas tá bom Pá Ó, tá faltando um monte de coisa, né Chego aí com um laptop E não falta mais nada Pera, falta cadeira Olha o que demora Pra levar tanta coisa Tipo assim Eu tenho que levar um mouse Pra cada mesa Então tipo assim Pô, eu tenho duas mãos Pra levar facilmente Dois mouses, sabe Esses são alguns probleminhas Que me incomodam, velho Pronto Terminamos esse setup Na real terminamos a montagem dele Ficou bem interessante, ó Dois PC gamer Tipo, tá muito parecido Com o que eu tenho aqui Três monitores Igual o que eu tenho aqui Só que eu tenho dois teclados E dois mouses, né Pra um, pra cada PC Aqui não, velho Aqui eu uso um programazinho Que eu também uso Que dá pra controlar os dois PCs Apenas com um mouse e um teclado Eu faço isso aí também E aqui tá dois PC, velho Então esse setup aqui Custa o quê? 10 mil só em PC 3 mil cada monitor 3, 6, 9 9 mil em monitor 2 mil a mesa 3 da cadeira 10, 20 Vai dar uns 25 mil Fiz uma conta muito rápida, velho Mas vai dar uns 20 e poucos mil Agora a ideia é colocar Duas cadeiras em cada console, velho Mas ainda tem que colocar Uma mesa de console aqui E uma mesa aqui Mas eu acho que eu vou dar uma focada, mano Vou dar uma focada aqui Nesse setup gamer, velho Vamos lá, moleque Agora é a hora dos posters Eu não sei quanto tempo Eu vou passar aqui Comprando poster, velho Mas vai demorar muito Olha aqui, ó Demora muito, mano Tem que ficar clicando aqui toda hora, velho E sei quanto tempo Demora muito pra subir até lá E levar o poster, sabe Primeiro eu vou fazer o seguinte, mano Primeiro eu vou montar A parte de console, velho Vou montar pelo menos 3 mesas Depois eu coloco duas cadeiras em cada Show Falta os controles Olha isso, velho Olha o quanto esse cara vai pagar Só pra você ter uma ideia Todo mundo paga mais de 400 dólares Mais ou menos Nossa, a house tá dando muita grana mesmo Ó, o cara pagou 1.000 dólares quase agora Quase 1.000 dólares o cara me pagou Show O PS4 Aqui tem o Xbox One Aqui tem o PS4 de novo Show de bola, velho Falta um controle e uma TV Sai daqui, policial Ó, eu não tenho nada Já confiscou tudo, cara Eu não tenho mais nada legal Você levou tudo Nossa, olha ali Eu falei que ia bugar, lembra? Droga, bugou uma caixa Tem um monte de caixa lá em cima agora Ó, os caras tudo bugados, velho Que saco isso aqui Eu não posso bater neles Que eu perco dinheiro daí Além de tomar uma multa Eu não ganho o que eu tenho que ganhar TV, velho Só LED, mano Só TV chique Só TV chique, moleque Só mais, cara 4.000 cada TV Agora eu faço só um controlezinho Pra poder jogar Mas calma aí Vamos afastar essas cadeiras Show Ó, aqui tá bom já Só falta o controle ali Ó, são meia-noite já Mas é que ela é aquela história, né O chefe é o primeiro a acordar E o... É o primeiro a chegar E o último a sair É assim que funciona a vida Ok, ó Achei minha cadeira Eu tava procurando Não fiquem... Vocês que estão jogando esse jogo e tal Não abram a caixa Antes de você chegar no seu destino Eu percebi que coisas grandes Como mesa, cadeira, etc Elas derrubam o seu setup Então você tá andando por aqui Por exemplo, você bateu aqui É capaz de derrubar esse setup, sabe? É um bagulho bem absurdo Então evitem andar com coisas na mão Assim, coisa grande For andado com muito cuidado Pra não encostar nem na parede, velho Porque acaba derrubando o setup lá de cima Começa a duvidar Agora é só meter mais um setupzinho de console aqui Colocar um console diferentão Um branco E vai ficar show de bola E depois colocar duas cadeiras Em cada setup Vai ficar show Agora minha meta é reformular isso aqui, velho Isso aqui vai demorar muito Meu Deus do céu, cara Isso aqui vai demorar mais que Bitcoin Muito mais que Bitcoin É mais fácil comprar Bitcoin do que aquilo ali, mano Bitcoin é respawno infinito Aquilo ali não, mano Eu queria se comprar um por um Eu quero ver se eu tenho alguma coisa aqui em cima Olha onde que eu tô, velho Eu sou o Deus da cidade Isso aqui é tudo bosta, velho Ai, meu pai Pra levar isso aqui lá em cima Eu vou sofrer, velho Vou colocar aqui um por um, velho Um por um Comenta aí Boa sorte, Scorpion Quero ver todo mundo comentando Boa sorte, Scorpion Eu vou fechar a loja Pra ver se consigo tirar esse pessoal dali, velho Porque ele tem meu dinheiro, né, mano Então eu não vou bater neles Mas eu não posso deixar eles aqui Sai da minha loja, seus intrusos Toma, Dr. House Aproveitar que tu é médico Se cura aí Já virou a série, Dr. House? Não Vou mostrar pra vocês Olha aqui Ih O doutor foi pra Nárnia Ó, guys Eu tenho pouco tempo pra montar isso aqui Porque de manhã a loja vai abrir E eu pretendo começar a servir os clientes, velho Senão eu vou começar a tomar estrela baixa e tal E eu pretendo começar a servir os clientes Eu não consigo ter empregada Então eu já estou 4 da manhã, velho Eu tenho que fazer isso aqui o mais rápido possível, mano Me deseje boa sorte Pronto, guys Já são 8h Nossa, 8h49 da manhã Hora de abrir Está aberta Alan House E eu terminei todas as caixas Só tem esse aqui de console, velho Ó, isso aqui que eu fiz agora é errado Tipo, você jogar a caixa e... Você sai carregando o console ou a cadeira Porque isso aí você destrói um monte de setup Usei todas os nossos posts que a gente comprou Eu vou ter que comprar mais Mas o resultado está ficando bem interessante Eu vou comprar aqui mais posters já, né O problema é que a minha ideia É fazer meio que um wallpaper de posters Tipo, dando uma ideia de negócio gamer mesmo, saca? Como o jogo não tem wallpaper de gamer e tal Os wallpaper que a gente tem Esse aqui, tipo, que não é muito gamer, saca? A ideia é eu mesmo, sou eu mesmo Construir o meu próprio wallpaper gamer Mas olha aqui, pessoal Olha o jeito que está ficando Vocês entenderam a noção? Olha como é que... Isso aqui vai ficar muito massa, velho Isso aqui vai ficar muito massa, cara Olha aqui, ó Essa é a ideia, mano Essa que vai ser visão, saca? Então imagina depois que tudo preenchido Fica perfeito, cara Vamos ver aqui, ó Negócio, vamos ver se vai ter vistoria policial hoje Comprar estrelas falsas Pô, caramba Eu coloquei meu negócio em português Por que está em inglês, velho? Vocês pediram para eu colocar em português, né? Mas eu não sei por que está em inglês Vamos ver o que a galera está falando Ah, mano Estou tomando zero estrela Porque tem alguém assistindo coisa mais dezoito Do que no nosso negócio, velho Ah, meu Deus do céu Você quer ver vídeo assim mais dezoito Vai em outro lugar, cara Aqui é uma... É a Lan House, glória a Deus, mano Nada dessas coisas aí, mais dezoito Vamos procurar quem está assistindo mais dezoito Vamos ver Aqui é a Lan House, glória a Deus, meu parça Não vai assistir essas coisas, não Você estava vendo mais dezoito, né? Próxima vez eu vou sentar ali a porrada Sei lá quem está vendo, velho Ó, hoje não vão visitar a gente Show de bola Olha, eu posso... Nossa, eu posso aumentar o preço do cachorro quente, velho Cobrar 30 pelo cachorro quente Velho, eu vou cobrar tudo caro as comidas Pelo simples fato De que eu não estou nem um pouco afim de servir alguém Então se eu for servir alguém Vai ser com preço alto, entendeu? Ó, agora eu estou no very high Está muito caro o meu preço Ó, vamos deixar tudo muito caro, velho Eu só quero cliente que pague muito, velho Estava tudo preço baixo, agora está tudo alto O que é isso aqui, velho? Internet, café... Que isso... Oxe É para eu andar depois das 10, velho Ok Depois das 10 da noite Eu não entendi o que é aquilo ali Vou ver depois Vamos pagar minhas contas, velho Pagar... Nossa, tudo vencendo já, velho Pagar a conta do lugar, né? Do nosso... Pagar o nosso aluguel Pagar o hotel Pagar a internet Conta da internet Pagar 735 dólares pelo fato de eu bater uma pessoa E 800 dólares foi bater em mais uma pessoa Possivelmente era aqueles clientes bugados, velho Oh, caramba Ó, já que eu não estou com dinheiro e tal, mano Por que não comprar negócio de CS, né? Vamos lá, vamos comprar aqui, ó Mais um skin, velho 400 dólares gastei na caixa Eu tenho que ganhar uma skin de uns 450, 500 dólares Vamos ver Opa, oba, oba Cadê carambite? Garei uma banana 10 dólares, droga Vamos lá Mais 400 dólares vou gastar Sou um milionário que não me preocupa com o dinheiro É assim que você fala Você acha que tem muita grana E quando vê não tem mais nada Uma skin de 200 dólares no pacote de 400 Ótimo Sabia? É assim que falha, mano Você acha que tem dinheiro infinito? Quando vê, sumiu É, chega Isso aqui é tudo traiçoeiro, velho Eu gastei 1.600 dólares e ganhei 260 Saí negativo em 940 dólares Caraca Ó, tem uma caixa de 200 dólares Vamos abrir só pra ver o que vem Vai que vem uma coisa boa, né? Eu acho que não vai vir não, mas vai que venha Ó, quase passou a escarlar de ouro Ganhei uma coisa de 175 dólares e uma caixa de 200 Ainda não vale a pena É, realmente isso aqui não vale a pena, cara Deixa quieto E as minhas criptomoedas, velho Eu tenho ali... Ó, tá vendendo 6 mil e eu tenho o quê? Ó, eu tenho 3 Eu tenho 3 bitcoins, velho Vou vender, não, vou vender só se eu precisar mesmo Não preciso agora Ó, alguém pediu alguma coisa Chocolate Escravo chinês, preciso de chocolate Chocolate está lindo, senhor Paguei 5 dólares de chocolate e vou... E vou cobrar... 25, velho Ó, doga, não pedi chocolate Eu comprei chocolate Opa, a galera quer coca Duas cocas, uma água e um chocolate Duas cocas, uma água e um chocolate, chinês Duas cocas, um chocolate e uma água E dois cocas saindo, senhor Show, escravo chinês Eu vou deixar ele pra entregar o chocolate por último Porque eu acho que eles não vão aceitar Acho que já vão embora e tal 22 dólares eu vendi água, velho Vamos levar coca agora Quem é que é coca? Droga, acho que o maluco que queria a coca e foi embora Você tá dizendo porque eu não gosto da cozinha, velho Tipo, a cozinha não dá lucro, mano É muito estressante, cara É muito estressante, tipo Pô, ó, agora o cara pediu um hambúrguer Pô, subi até aqui Pro maluco meter a braba Lançar a braba e ir embora, tá ligado? Ó, não dá, velho Não dá Eu perdi agora uma coca e uma água Eu não vou fazer esse hambúrguer, cara Se vira Eu vou continuar montando ali meu setup aí naquela parte de cima Oi, essa sombra aqui, hein 100% ok Ó Tá louco essa mulher? Eu não pedi ainda, né, mano? Mas se você quer que eu complete aquele setup Deixa o like aí e se inscreve no canal Também me siga no Instagram Arroba Scorpo Oficial Isso me ajuda muito Alguém derrubou minha cadeira Vamos arrumar isso aqui Show Eu vou ter que continuar comprando os posters, velho Enquanto isso eu vou rachar de ganhar dinheiro Eu não paro de gastar dinheiro Mas eu não paro de subir, mano Eu tô ganhando muita grana Não preciso mais de Bitcoin, velho Vou largar essa vida de Bitcoin Galera, comprei diversos posters aqui Já são 21h22 Já são 9h22 Nossa senhora Olha isso, velho Eu não sei Meu Deus do céu Ai, deve ter poster até enfiado na minha goela Olha ali Não Meu poster Ai, meu Deus Achei minha TV Achei meu monitor, velho Lembra que eu tinha perdido o monitor? Eu achei, ó Tá aqui Ai, saudades dele Vai ficar ali pra sempre, tadinho Ó, vamos levar os posters lá em cima Isso que vai me dar trabalho pra caramba, hein, mano Ai, meu Deus Quero deixar perfeito, velho Vai ficar perfeito esse setup aqui Esse setup aqui vai ser o melhor do YouTube Eu quero que vocês me falem, velho Vocês vão me falar depois Clientes, fechamos, hein Infelizmente Metem o pé Metam o pé Valeu, falou Agora já deu 10h Eu quero ver pra que você ia ver aquela parada lá Que a gente viu Aqui, ó Isso aqui Ué Tente depois das 10h Ah, antes das 10h, sua mula Tente depois das 10h Só depois das 10h da manhã Pra eu não perder dinheiro Será que eu consigo vender esse monitor que tá aqui em cima? Ó, ele vai vender e para Calma Eu vou ter que jogar Minecraft nesse jogo Calma aí, calma aí Jogar Minecraft aqui, ó Pegar e construir os blocos O bloco vira Vira poster Droga Abandona Ah, esse aqui tá torto, velho Que nojo Calma Eu tiro todos os posters Mas eu não deixo torto Olha Tortaço Não, tem espaço aqui feio Meu Deus Pra deixar isso aqui tudo perfeito, mano Eu acho que eu tenho toque, velho Porque, cara Eu quero deixar isso aqui perfeitão Olha Ai, que agonia, velho Não tá do mesmo tamanho, cara Eu vou sofrer Não tá do mesmo tamanho ainda Agora sim Não vou olhar muito Senão eu acho defeito Galera, eu terminei agora a primeira parede Essa aqui foi a mais Eu acho que vai ser a mais complicada Porque ela é maior Ou não Não, as outras são iguais também A minha ideia vai ser Deixar Eu não sei se vai combinar o chão dessa maneira, saca? Eu acho que eu vou ter que acabar trocando o chão Porque esse chão aqui Eu não sei se a cor dele vai combinar Vamos terminar primeiro tudo Pra depois eu conferir isso daí, cara Vou continuar fazendo, cara Já tô aqui uma hora construindo essa coisa Mas vai ficar legal Guys, são antes das 10 da manhã E bom Os fees Pelo que eu saiba é salário, mano Então é tipo salário da galera Eu vou falar pra deixar no zero, véi Mas eu acho que daí O meu segurança não vai cuidar de nada Eu vou deixar o salário deles dobrado Vou dobrar Não só dobrar como Tipo assim Se o cara ganha 800 Vai ganhar 3 mil 2 mil e pouco agora Porque eu acredito que daí O nosso bodyguard O nosso segurança Começa a trabalhar Igual homem Porque tá complicado, véi Deixa passar um monte de jeito, cara É complicado Então comece a trabalhar, véi Aumentei seu salário Pega esse posto e vai lá Colocar no lugar Eu acho que ele não faz isso Galera, só queria mostrar rapidão Que o cara acabou de pagar 1114 dólares Na estadia dele Na house, véi Teve um maluco Que acabou de sair daqui Que ele pagou 1470 dólares Tipo, é muita grana, cara Meu pai amado Tá indo tudo tão alto, véi Olha o meu dinheiro, véi Eu não paro de gastar dinheiro Não paro de subir cada vez mais, véi Antigamente a gente ficava no vermelho Agora não Não importa o quanto eu gastar Eu ainda vou ficar sempre no lucro Eu comecei o vídeo com 1.280.000 Tô com 1.390.000 E eu gastei o quê? Gastei uns 60.000, véi Comprei um monte de cadeira Um monte de coisa pra setup e tal Não para de subir, véi Batei 1.400.000 daqui a pouco Mano, eu não preciso mais de Bitcoin Eu definitivamente não preciso mais de Bitcoin Só se eu for montar uma lan house de Bitcoin Porque a lan house tá dando muito dinheiro, véi Mais que nossas máquinas de Bitcoin antes, cara Eu acho, será? Não, acho que não, véi Mas tá dando muita grana Eu não preciso do Bitcoin, véi Eu pretendo montar o Bitcoin Mas primeiro eu vou montar meus setups Minha meta agora é os setups O Bitcoin é só pra gente não ficar rico Não ficar milionário Ficar bilionário Daí eu penso nos Bitcoin Galera, essa parede vai desmontar Olha isso, véi Se for cair, tomara que caia em quem tá vendo mais 18 E aí, meu queridão Tá curtindo o setup? Minha senhora Esse setup aqui é o único que eu quero que deixarem super top Então eu vou tirar essa cadeira daqui Eu vou colocar aquela cadeira branca, véi Cadeira branca não é bugada Desculpa eu tirar do seu setup e tal, minha senhora Mas é porque a cadeira branca não é bugada E vai ficar bem legal naquele setup Vamos comprar a cadeira branca aqui Cadeira, ó A branca é mais barata e ela não é bugada, véi É isso que eu não entendo desse jogo, véi Nem pros caras trabalharem na mais cara, tá ligado? Sei lá Galera, finalmente, após um bom tempo Olha o estado que ficou esse lugar Eu mudei o teto, deixei o teto preto E eu acho que pra ficar mais aconchegante Eu vou ter que mudar o chão Não sai ainda Vamos dar uma olhada disso aqui Vamos mudar o chão, deixar o chão mais escuro Pra ficar uma situação bem aconchegante e bem RGB Vamos lá, vamos abrir Que horas são? Já são 7h da manhã do outro dia Agora vamos pegar aqui o chão O chão vai pegar o mais escuro possível Isso, tem chão de madeira ou coisa clara? Ah, não, tem chão escuro aqui Show de bola Ó o chão preto, véi Pra combinar com o teto Vamos lá, pessoal Agora sim Olha só esse setup, cara Olha que sensacional Dois PCs, os mais caros Três monitores Dos mais caros Mesa de mais ou menos 180 e 210 centímetros Mais ou menos Teclado, o mais top Mouse, o mais top Cadeira Não é mais top porque a mais top é bugada Mas é uma topzera E olha o estado que ficou E aí, vocês curtiram? Comenta aí, pessoal Comenta aí se vocês curtiram E eu vou ficando por aqui Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Comentei mais coisas Acompanha nossas séries aí De Internet Café Simulator Eu vou ficando por aqui Falou Fui Tchau